Fala pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal boa noite agora são 10 horas E 34 minutos hoje é dia 24 do 9 de 2021 estou vindo agora de Uberaba estou no delivery novo né o 970 mostrar mais uma vez aí a estrada e principalmente agora que é essa rodovia que ela quase não tem tanto veículo Então dá para vocês terem uma noção aí como é que funciona a iluminação desse caminhão e também a gente também conversando um pouco né porque hoje é sexta então sabadão aí a gente tem vídeo E eu não essa semana foi muito ruim não foi muito produtiva de vídeo de serviço para poder postar vídeos para vocês então falei ah como eu estou voltando agora vazio estou vindo de boa sem tanta pressa Vou gravando aí um pouco a estrada aí comigo é bom que vocês fazem companhia aí para mim na estrada né e tem gente que gosta pra caramba desse tipo de conteúdo dirigindo na estrada e tal Só não está muito legal aqui eu vou ter que ultrapassar esse caminhão que aí eu quero mostrar para vocês também fora o auto desse do delivery Mas o cara está andando junto comigo na mesma velocidade Eu vou andar um tempo a 90 por hora e depois eu volto manter a minha velocidade que eu estava antes Certo Aí o farol alto Voltar para a minha faixa De cá Sempre pessoal está vindo um veículo contrário mesmo que é duplicada mas abaixo o farol né É muito chato Tem que ficar desse jeito aqui ó pisca farol pisca farol então É sempre se abaixa o farol aí Agora já dá para mim voltar para os meus 80 anos mas eu tenho que acelerar mais um pouquinho porque na descida aqui ele vai soltar o caminhão dele lá e vai Vai ficar me atrapalhando de novo Então é isso aí descarreguei peguei Então é isso aí descarreguei peguei Ah vim aqui trazer em Uberaba uma HR calçaria de madeira É um veículo muito pesado Pesa aí algo O peso de uma caminhonete Estava vazio O cara super gente boa Muito humilde Muito humilde para caramba É funcionário de uma empresa Ele é mecânico O cara muito gente boa Aí chegou Aí ele falou Ô motorista eu estou com vontade de Estou com fome Queria tomar uma coca e comer alguma coisa aí Tem como parar Falei não tem 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 sim Aí paramos lá no desço Ele não pode comer a vontade aí que eu vou pagar por minha conta Falei não cara que isso E tal Aí eu fiquei sem graça eu paguei mas ele insistiu para pagar Aí eu jantei É jantei assim Comi um lanche lá E a única coisa que eu fiz foi filar boia da coca dele né Aí pegou uma coca maior e não a coca eu vou pagar aí Então pelo menos a coca eu pago Então tá então paga aí Mas muito bacana E descarreguei agora numa outra oficina Nessa outra oficina o cara trabalha com guincho também Ele tem um guincho Só que ele trabalha só com guincho pesado Lança Aquele sabe aquele GMC Bicudão Bruto É aquele lá que ele tem Aí viemos de boa Deixa eu ligar de volta o piloto Ah tá ligado já Automático nos 80 Aí viemos Viemos tranquilos Sem tanta pressa Pessoal peguei uma chuva tão forte cara Assim é até difícil pra quem é da região aqui Sem falar uma coisa dessa No dia 24 do 9 de 2021 Sem falar da chuva forte Aqui tá uma seca Que eu vou te falar Muita queimada Calor de 40 graus Quem me acompanha no Instagram viu aí 41 graus Pô desculpa aí cara Eu empolgado aqui Nem preste atenção Tava com farol alto E eu tava falando pra vocês Pra não andar com farol alto hein Tá vendo É Passando aqui num viaduto Aí É Peguei uma chuva muito forte ali Entre Uberlândia E Uberaba Cara Muito Mas muito forte mesmo A chuva tava vindo Limpador no máximo E tive que reduzir a velocidade Porque não tem Não tem condição né De você ficar correndo aí É Na chuva É muito perigoso Muito perigoso Então pessoal É mais isso daí mesmo Mais pra gente conversar um pouco Trocar uma ideia Mostrando aí a estrada Pra vocês aí Que A iluminação desse caminhão É muito boa Né Eu já fiz vídeo Já mostrando a iluminação Mas Toda vez que tem gente nova Que vai chegar no canal Ela não olha Vídeos de Tipo a 30 40 50 Vídeos atrás Ela não vai ver Ela quer ver os primeiros Então tá aqui ó Aqui tá o farol Baixo E o neblina Vou desligar o neblina Vamos ver se vocês conseguem ver Perceber Então aqui o neblina Tá desligado Neblina Ligado Desligado Ligado Pra ligar É muito simples Você puxa a chavinha aqui ó Pra baixo tá desligado Pra baixo tá ligado É Deixa eu passar esses veículos aqui Aí eu continuo mostrando pra vocês aí É A iluminação Do Delivery Essa iluminação desse caminhão É muito boa Parabéns Volkswagen Aleluia Acertaram A mão Agora que eu vou abaixar Eu vou desligar o farol baixo Deixa só o neblina E olha o tanto que já ilumina bastante Ó Já ilumina muito bem Agora eu liguei o farol baixo Depois eu mostro pra vocês aí o farol alto Né? Só o farol alto E depois com o farol de neblina ligado e o alto Certo? Então parabéns Volkswagen Demorou Mas demorou muito Porque os faróis do 860 Era muito ruim cara Muito fraco E assim São caminhões Que até 2017 Era fabricado Então né Não adianta falar Ah é um projeto antigo Beleza É um projeto antigo O 860 Mas Poderia ter melhorado isso daí Né? Corrigido essas falhas É que o povo acha que caminhãozinho 3 quartos Acho que até essas fábricas Agora que ela está mudando um pouco esse tipo É Esse tipo de pensamento Eu vou ligar o farol alto E vou desligar o neblina Olha a diferença pessoal Só o alto Sem o neblina Agora eu vou ligar o neblina Olha a diferença Viu? E Aqui O baixo sem o neblina Aqui com o neblina É Sol neblina Neblina alto E Sol alto Olha a diferença Então é muito boa né? A iluminação E Então o pessoal tinha esse pensamento né? É Ah Esse caminhãozinho 3 quartos O nome já diz né? Delivery Né? É Pra entrega dentro da cidade Tá bom Beleza Dentro da cidade o farol do 860 Tá bom Você não Raramente você vai usar o farol alto Dentro da cidade Dentro da cidade Em marginais Essas coisas Você não vai usar quase não Mas Tá pitando aí minhas 4 horas Esse É O Tacógrafo digital Então a cada 4 horas Eu tenho que parar a meia Mas Aí você me diz Onde você vai parar aqui? Não tem lugar pra você parar Então deixa ele apitar Vou deixar ele apitar Lá na frente Na hora que eu achar algum lugar Eu vou lá e paro É Agora aqui ela vira faixa simples novamente Depois ela Fica duplicada Aí eles não tinham tanto essa visão Hoje em dia As empresas estão Empresas de transporte De caminhão Elas Elas estão brigando muito Né? Sobre isso Porque Poxa Você precisa de um caminhão É Tem um cara que mexe com Que roda o Brasil todo Com mudança Tem um cara que mexe com guincho Né? Que é a nossa área aqui Roda o Brasil todo É Tem um cara que mexe com É Ele tem a fábrica dele Né? A fabriquinha pequena E o cara mexe com Venda de algum produto De alguma coisa pequena Assim Que tem um alto valor Né? Uma máquina O cara faz O cara produz É Venda de motor De lanche Alguma coisa Aí o cara vai Comprar um caminhão 3,4 Um caminhão Trucado Né? Ou um caminhão toco Pesado Pra quê? Sendo que esse caminhãozinho Que faz o serviço dele Então o cara quer ter um conforto Então se ele quer ter um conforto Baixa o farol aí tio Então se o cara quer ter um conforto No caminhão Aí ele vai Quer comprar um 3,4 Por que? É um caminhão Pneu é barato Né? Se você colocar Nossa, mas que estradinha ruim hein? E é pedagiado hein? É... Pneu é barato Um pneu desse caminhão aqui Você acha na faixa de 800 a 1.200 1.500 Depende da marca que você vai pôr Né? É... Mas antes tava mais barato ainda Porque depois dessa pandemia Sabe como é que é? Tudo aumentou Aqui no Brasil né? Olha o tanto de buraqueira Que tem desse lado aí Tem que andar aqui mesmo Então depois dessa pandemia Todas as... É... Ver se não tá vindo ninguém É... Tudo aumentou Então o pneu aumentou O pneu se achava por 500 e pouco 600 em algumas promoções Agora mais barato aí É 800 É... Beleza Quanto que é o caminhão? Um caminhão Truque 1.600 a 2.000 e tanto Então só aí você já vê a diferença Né? Então quando você for trocar Vou colocar um caminhão Toco viu? Caminhão Toco Caminhão Toco aí Um 1518 Né? É... Um... Um Bob Esponja aí Um 1518 15 180 né? Ele... Vão uns... Um, dois, três, quatro, cinco Seis pneus Seis pneus Seis pneus dá 1.500 Né? Dois pneus dá 3.000 Quatro pneus dá 6.000 Mais dois Nove Então você vai gastar Nove mil com pneu Agora esse caminhão é 800 Quantos vai? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então vai seis pneus também Então olha a diferença Deixa eu ver se dá pra ultrapassar Dava a ultrapassar Estradinha ruim, cara Nossa, pra ser pesagiado Então, pessoal, o cara pensa nisso Aí, qual a desvantagem? O caminhãozinho 3 quartos Ele é pequeno Aí ele é um caminhão pequeno O cara poder dormir Seja o caminhão toco ou um trucado O cara, mesmo que ele não seja leito A cabine, né A cabine seja simples Mas, porém, ele é um caminhão mais largo Então você consegue colocar uma cama aí Uma cama legal E tal, pra você poder dormir, descansar Mas a chance de você achar caminhão Cabine leito, que tem cama Consumo Esses caminhões 3 quartos também É mais econômico Pra você entrar dentro da cidade A altura Então, pessoal, tudo isso daí tem um lado bom Então as empresas Hoje, as fábricas Elas mudaram um pouco Bom, agora elas estão um pouco mais Elas estão pensando um pouco mais diferente De estar trazendo caminhões Mais confortáveis Só que assim, faz falta ainda Uma cabine leito Por exemplo, esse caminhãozinho aqui Se ele tivesse opção de cabine leito Já seria muito bom Pelo menos opcional, entendeu? Você quer cabine leito? Ah, é tantos mil a mais Mas você tem a opção, pelo menos Aqui nesse caso Você não tem a opção A Volkswagen A Mercedes Também Já tem um tempo Também Ela colocou um Semi leito Que pra mim É só aumentou Um pouquinho aqui atrás Só Porque a Cielo Já era muito ruim Espaço interno Aí melhorou um pouco Mas também as vendas Você vê Tem muito tempo Que eu não vejo quase A Cielo novo O que eu estou vendo Mais ultimamente É só Volkswagen E VECO O Tector Só tem eles praticamente A Cielo é muito difícil ver Porque é um caminhão Que está antigo ainda Assim Eles não mudaram nada De ver a Mercedes Não, vamos dar um talento Aqui nesse A Cielo Vamos trazer o A Cielo É Da Europa Não sei se vocês já viram O A Cielo da Europa Ele tem cabine leito Ele Ele é igual Praticamente igualzinho O O irmão maior Lá O Eu não sei se ele é 23 30 Uma coisa assim O Atego Ele é igual o Atego Né Então Isso É igual o Atego A cabine é igualzinha Então Assim Um caminhão moderno E tal Ia vender muito Mas não Ela está do mesmo jeito Aquela Cielo E tal Mexe algumas coisas Mexe outras A Ford Saiu de linha Então não tem opção Né Então o cara tem O Iveco dele Ou O Volkswagen Delivery Que é o que mais vende Né E outra opção É o A Cielo E só Né Agora Agora que eles mexeram Nele Agora ele tem frear Mas a cabine dele Também é o que eu te falar Cara A cabine dele É muito pequena Não dá Eu por exemplo Um cara como eu É bem difícil Dirigir um caminhão daquele Muito estreito Né Mas faz falta Olha esse farolzão Farolzão lá do teto Dessas Acho que é Scania Esse cara vem que vem Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa volta Trocando um bate-papo É mais pra ter um conteúdo Pra vocês Hoje sábado Né Porque Tá ruim De serviço Então Sábado passado Eu ainda gravei pra vocês E vocês assistiram Quarta-feira A polícia me parou lá Ah Vou contar um pouquinho Pra vocês o que aconteceu Né Ele queimou O farol queimou No caminho Né Queimou Tava escurecendo E tal Aí eu falei Poxa Preciso achar um lugar Mas não achava lugar Porque tinha lâmpada Né Não tava achando É um sábado Dez horas da noite Onde você vai achar Lâmpada de caminhão Mesmo posto Não achei Aí Eu tava indo Aí do nada Queimou o alto também Eu achei assim Incrível Porque Eu saí da oficina Tava todos os faróis funcionando Como vocês já viram nos vídeos Eu ligo os faróis Ligo o pisca-alerta É E bato pneu Então eu dou uma volta No caminhão Pra ver se todas as luzes Estão funcionando Inclusive o farol funcionando Só que aí Quando chegou Na metade do caminho Ela parou de funcionar Né Eu tava indo Tava dia Né Aí eu Conforme foi escurecendo Eu fui percebendo Que a iluminação Não tava muito boa Aí eu parei Pra me dar uma olhada Na cinta Que eu tinha mandado Num trecho De uma rodovia ruim Aí vi que tava queimado Aí beleza Queimou É Tava quase chegando Na cidade de destino Que foi Monte Azul Do nada Fez assim Um clarão Bum Aí queimou O farol alto também O alto E o baixo Do lado do motorista Aí eu só tinha Um lado alto E baixo Do lado do passageiro Aí a gente chegou Lá no local Colocamos o Corolla em cima Vocês viram Aí o Cleidione Tá sentado do lado Nós viemos dirigindo E tal Eu tava Eu tava com o motorista Do caminhão grande Aí eu tava Na subida assim Perto do posto Rodoviário Estadual Chegando ali Em colina Vocês conhecem De frente de um posto Do Shell Uma coisa assim Aí O policial Entrou no meio Da pista Com o farol Eu tava andando Igual eu tô andando Agora que 80 Ele jogou o farol E mandou eu encostar Tá com a lanterna Encosta Encostei E tal Pediu o documento Do veículo Minha habilitação Pediu o distacógrafo Eu falei assim Esse aqui Não tem disco Ele é o digital Vou imprimir Tudo bem? Ele não Tudo bem Aí imprimi Aquela demora De ficar pitando Ele ficar imprimindo Entreguei pra ele Ele deu a volta No caminhão Olhou o pneu Olhou tudo No caminhão Luzes Aí depois Ele saiu Pelo outro lado Veio Falou Sabe por que eu te parei Falei o farol Ele é isso mesmo Falei então Queimou Tava procurando um lugar Pra me trocar Tô procurando até agora Mas não achei Dez horas da noite No sábado Vai ser meio difícil Achar Aí ele Não Eu entendo Mas infelizmente Por lei Eu tenho que te autuar Falei Tudo bem Você tá fazendo O seu trabalho Aí ele falou Você pode vir aqui Aí eu desci Com o caminhão Aí um outro policial Mandou fazer um teste De bafômetro Você pode Só assoprar De longe Então ele não é aquele Que tem aquele canudinho Sabe Então você vem Fica numa certa distância Sopra E Mas tava tranquilo Eu não sou de beber mesmo Então não deu nada Aí fui lá Fiquei aguardando Lá na salinha Tomei água Cleio de ônibus Tomou o chá lá Acabou com o chá Dos guardas Lá Eu vou te falar Viu Perigo dos caras Pra prender nós Aí o Cleio de ônibus Desceu Acabou com o chá Do pessoal Lá dos guardas Lá Aí bebeu o chá É Aí entregou o papel Boa viagem Vai com Deus E Entramos no caminhão E viemos embora E eu Mais uma vez Não achei nenhum lugar Pra trocar A lâmpada do farol E Cheguei até Ituiotava Graças a Deus Tudo na paz Tudo de boa Também vim pela uma estrada Que não tem tanto Movimento Não tem Passei só pelo Um pouso Numa PRF Mas não tinha ninguém E tava muito tarde Já era Sei lá Meia noite Pouca Uma hora Aí deu tudo certo Aí infelizmente Essa atuação Não vem pra mim A pontuação Porque o caminhão Tá no nome da empresa Então Farol É Para-brisa É Pneu Essas coisas A atuação não vai Pro condutor Vai pro proprietário Do veículo No caso É Vai pra firma E eles tomaram Mas ela Mas daqui a pouco Ela volta A pista Tá chegando também Numa cidadezinha Aqui Esqueci o nome Nessa cidadezinha Acho que é Campo Florido Nossa O vídeo Dele tá grande Só tô chegando Já em Campo Florido É Tamo junto pessoal Muito obrigado a todos Bom final de semana E assim que der pessoal Vou soltando o vídeo Pra vocês Vou tentar chegar Voltar com tudo Aí com os vídeos Aí Igual quando Nossa Ó Seis farolzão Alto Igual quando tinha Antigamente né Lembra Antigamente A gente postava Toda terça Quinta Sábado Tinha três vídeos Por semana Chegou até Ter quatro vídeos Por semana Agora tá tendo Um Dois No máximo Mas devagar A gente vai É como eu falei Pra vocês Tem hora que eu Fico meio Um pouco desanimado E tal Não desanimado Com vocês Com o Youtube É coisas da vida Mas a gente tem Que pedir sempre Proteção pra Deus Que vai dar tudo certo E bola pra frente Só alegria Tamo junto pessoal Valeu Ai Deixa aí embaixo Uma sugestão De qual tipo de vídeo Você quer que eu faço Se bem que tem muito vídeo Muita gente me pede Certo tipo de vídeo Mas tem no canal É só procurar Eu sei que é um pouco difícil Vídeos antigos Então você vai conseguir ver Todos os meus vídeos antigos Desde quando eu comecei História Tem também as playlists Lá eu costumo colocar Os vídeos lá Se você quer ver vídeo Só de remoção de moto Você clica lá Como tudo começou Que eu já contei um pouco Da minha história Como que eu comecei com guincho Tá lá cara pessoal É só procurar Né Deixei tudo organizado É só procurar Então é isso aí Depois Voltamos aí Num próximo vídeo Tamo junto Valeu Me segue no Instagram Turcão do guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve Terá sorteios Valeu Tchau